Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! Vídeo rápido nessa quarta-feira que começou muito boa. A Amazon Prime soltou mais um mapa no seu perfil da série do Senhor dos Anéis, agora com o final do verso do Um Anel. E o mapa também está disponível para download no Instagram do Bolseiro. E ainda hoje a Fox Searchlight soltou o segundo trailer da cinebiografia do Tolkien. E desde o primeiro trailer, meu amigo Romário me pede para fazer um react desses trailers que estão saindo. Então resolvi fazer o primeiro react aqui no canal. É uma prática muito comum aqui no YouTube fazer essas reações e eu espero que vocês gostem. Mas para não perder o time do lançamento do trailer, eu subi o trailer aqui no YouTube e também lá no Instagram. Sem legenda. Eu não assisti nada. Eu apenas fiz o upload do arquivo. Porque se eu fosse colocar a legenda, eu teria que assistir ao trailer. E aí perderia o efeito do react. Assim que eu terminar de gravar aqui, já vou colocar a legenda para vocês, beleza? Então vamos ao react. Vou colocar aqui o fone. Vou dar um play aqui em 1, 2, 3. Valendo! Nossa! Eles são demais! Sim! 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 Uau! Quanto aqui? Uau, ele pequeno. Na guerra. CBS. A guerra. Inglaterra está em guerra. E aí, ó... Agora sim, antes de CBS. Hehehehe. A guerra. A guerra. A guerra. A guerra. A guerra. Ele era bom nisso. A guerra. Essa cena aí já tem no primeiro trailer. Uau! A guerra. A guerra. A guerra. A guerra. Em breve. Ai, ai. Nossa, galera. Muito top. Palavrinha. Clássica. Surreal. Eu estou muito ansioso para assistir esse filme. Até agora nós só vimos cenas da juventude do Tolkien, né? Do relacionamento dele com a Edith. Também do clube lá, dos amigos dele, né? Do CBS. Da sua participação ali na guerra. E também da criação ali, o começo, as influências para a criação do seu legendário. Não sei vocês, não sei se a minha sede por mais de Tolkien, né? Mas por o filme se chamar Tolkien, eu acho que deveria contar até o final da vida dele, né? Aí você pode falar, ah, não, mas é muita coisa para um filme só, né? Tudo bem, eu acho que deveria ter esse foco, como tem sido mostrado, né? Da juventude dele ali pelos 16 até os 26 anos, mais ou menos, né? Mas também deveria mostrar um pouco o relacionamento dele com o Lewis, né? Também algumas cenas escrevendo o Hobbit, o Senhor dos Anéis e o fim da vida dele, resumidamente esse final aí. Eu acho que caberia nesse filme. Ou seja, dedicar bastante ao começo ali da vida dele, a juventude dele, né? Mas também mostrar os pontos altos da vida dele, que foi um pouquinho mais para frente, né? Tudo isso falando por causa do título, né? Que Tolkien, para mim, abrange muita coisa. Possivelmente sairão mais trailers até maio, né? Estreia 10 de maio lá fora, né? Não sei quando chega aqui no Brasil. Mas se você gostou do trailer, se gostou do react, deixa aí o seu gostei. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo também. Por favor, ative o sininho, porque muitos inscritos não estão sendo notificados dos novos vídeos que eu estou soltando. E também deixe o seu gostei para o YouTube continuar te notificando dos novos vídeos. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. E para não perder o costume, eu não conheço metade de vocês como eu gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. E aí Caisse. Ok, então.